Ó, começou a tentar, começou a tentar, tá em outro e ela escapou. Meu nome, abriu sim, escapou. Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Roblox. Estamos naquele lado escape do assassino. Deixa eu pôr meu óculos, que eu esqueci do meu óculos. E simbora, como é que funciona? Pra quem já viu esse jogo, sabe como funciona. Quem não viu, vocês vão entender agora. Eu já escolhi um outro mapa, mas a galera tá tudo nessa aqui, então não vai adiantar nada um voto aqui. Vou colocar um voto aqui, vai que dá sorte, né? Eu não lembro de ter jogado esse mapa aqui. É o seguinte, tem um assassino e o resto são tudo inocentes. E a gente tem que escapar do assassino. A não ser que eu seja o assassino, mas eu não fui. É o Lucas, não sei o que, que é o assassino. E como é que vai ser? A gente tem três vidas, tá? E a gente cai quando a gente toma, quando a gente perde nossas vidas e tudo mais. Ó o assassino aí, ó. É o palhação. Então, dá pra ajudar os amigos que caíram, entendeu? Só que quando você cai, você perde uma vida. Então, enfim. Tem como você morrer pra sempre ou tem como você cair e morrer. Tipo assim, cair na verdade e daí te salvar, entendeu? Eu tenho uma missão que é... Meus objetivos ali é pegar 20 moedas e reviver 7 pessoas. Dá pra gente passar por baixo. Tem como um monstro passar por baixo também. Então, não se enganem que é igual no Free the Facility, que não é assim, tá? E é o seguinte, eles tem como pular e tudo mais. É um pouquinho mais difícil esse jogo aqui, entendeu? Mas dá pra ganhar. E aí a gente tem que... Eita, olha lá. Tem uma pessoa correndo ali. E aí a gente tem que sobreviver ao assassino até as saídas abrirem. E quando abrirem, a gente escapar com todas as pessoas. Vão ter pessoas que vão morrer? Com certeza, entendeu? E é perigo... Opa, já escutei, já escutei. Tomou um hit, mas a pessoa tá em pé ainda. Então, vambora, vambora. Então, tipo assim, a pessoa tem 3 vidas. Se ela perder as 3 vidas, ela cai. Tá? Ela cai. E daí a gente tem que reviver ela. Só que daí, se não me engano, ela volta com uma vida só. Eu vou tentar salvar esse cara aqui rapidamente. Opa, opa, peraí. Aproveita, aproveita. Calma aí. Eu vou ajudar eles, eu vou ajudar eles. Boa. Revivi 2. Revive isso aqui também. E eu vou dar a volta, porque senão, mano... O bichão pode atacar nós aqui, ó. Caiu ali. Ok, reviveu. Beleza, tamo bem. Eu não perdi nenhuma vida ainda. Eu preciso de moedas. Faltam duas moedas. E, ó... Já derrubaram mais um. Vamos lá, eu vou tentar salvar. Vou tentar salvar aqui. Nossa, conseguiu salvar. Nem tinha visto o cara indo salvar ali, mas tudo bem. Só mais duas moedas. Mais uma. Deve ter uma por aqui. Pior que agora que eu vi que estão morrendo. Estão morrendo. Calma. Ajudei. Beleza. E quanto mais pessoas tem pra ajudar a pessoa que caiu, mais rápido revive, entendeu? Ó, então revivi aqui. Eu vou tentar salvar. Calma, calma. Vem pra mim, vem pra mim, rapaz. Você corre de mim. Beleza. Ai. Não, tá em mim, tá em mim. Com certeza tá em mim. Tá em mim, tá em mim. Cai. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Tô preso aqui no cantinho ainda. Vai, alguém me ajuda aqui. Ó, o cara tá vindo ali, o cara tá vindo. Beleza. Valeu, rapaz. Agora temos duas vidas. Ó, ele passa por baixo. A vantagem é, quando ele passa por baixo, igual a gente. Boa. Consegui. Reviver sete. Terminei meus objetivos. E tamo bem. Simbora. Tem outra pessoa que caiu ali. A vantagem desse jogo é o seguinte, galera. Quando o bicho fica acampando... Ih, chamei atenção, eu acho. Quando o bicho fica acampando, ele não perde vida, entendeu? Ó, por exemplo, ele não tá perdendo vida. Então eu posso vir aqui, salvar rapidinho. Tchau, tchau, tchau. Pior que ele é muito mais rápido, mano. Alguém me salva aqui? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Fica aqui, me ajuda, me ajuda. Meu Deus, ela me abandonou. Ela me aban... Vou ficar bem do lado do monstro. Me ajuda aqui, Lelê. Lelê, me ajuda. Meu Deus do céu. Por que que ela não veio me salvar? Por que que ela não veio me salvar? Não, mano. Caramba. O bicho tinha ido embora. Já era só ela encostar em mim. Ó, o cara desistiu. O outro... Nossa, mano. Que sacanagem, cara. Eu andei na direção dela. Ela fugiu de mim ainda. Como que você foge de algum amigo? Você precisa salvar o amigo. Agora ela morreu. Nossa, mano. Tá, esse aqui tem três vidas. Esse aqui tem um. É, mano. Tá na mão dos dois aqui. Mas, ó. Quando um morrer... Se esse aqui morrer... Mano, já era, mano. Porque daí se o outro cai... Não tem nem como ninguém salvar, entendeu? Mas falta um minuto. Agora eu tô curioso pra ver se vai conseguir. Vamos lá. Não sabe onde tá. Essa é a vantagem também. Ó. Saídas abertas. Ih, pra escapar já... Ah, é... No... Um minuto final... No minuto final que... Que... Que dá pra escapar. Ah, esse aqui tá vivo, ó. Lá. Foi embora. Foi embora. Nem ligou pro... Ih, encontrou. Encontrou. Ah, não viu. Ele não viu o outro. Ele não viu. Meu. Só escapar... Ah, ele vai zoar. Ah, ele vai zoar. Nossa, mano. Ele poderia ter matado esse cara aqui. Ele poderia ter matado esse cara. Ó. Ó. Morreu. Não, mano. Ele foi zoar no final. Você viu, né? Foi zoar o monstro e acabou morrendo. Mano, e ele teve azar. Porque ele andou na direção. Só que o monstro foi mais rápido e atacou ele primeiro. Nossa, que cagada, mano. Aí, ó. Viu o que acontece quando você brinca com o perigo? Aí, ó. Quando você brinca com o perigo, é perigoso. É mais perigoso ainda, entendeu? Então, vamos lá. Votação vai liberar agora da próxima do próximo mapa. Vamos escolher um mapa diferente, galera. Não deve cair o mesmo. Vamos ver. Ó. Esse aqui, ó. Pântano de Salgueiro. Não, esse aqui, ó. Pizza. Pizzaria aqui, ó. Pizzaria. Esse mapa aqui deve ser da hora pra caramba. É novo, né? Eu acho que até tem um monstro ali do pizzaiolo. Será que eu sou? Vamos lá. Opa. Não vai ser eu. Vai ser eu. Mais um? Mais um? Não! Para um antes. Eu queria ser um monstro. Eu queria ser um monstro, mano. Ah, eu fiquei chateado. Que bicho é esse, meu Deus? O cara tem outro bicho. Dá pra comprar? Não lembro. Ah, todo mapa. Toda vez que começa uma partida, você tem o objetivo de 20 moedas e reviver 7 pessoas. 7 vezes, na verdade, né? Bom, tudo bem. Vou pegar as moedas, porque eu gosto de fazer o objetivo do jogo também. Tá? Eu acho que também ganha um bônus a mais ali. Ganha mais moedas. Opa, soluço. Olha o nome do bicho. Ih, nem sei o nome do bicho, mano. Ih, o cara caiu ali, mano. Calma aí que aqui... Ih, rapaz. Calma aí. Pera. Sem acampamento. Quer dizer que tá ali? Opa! Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Vai, 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 vai. Rapaz, eu não posso voltar pra ajudar o outro ali, não. Não dá pra voltar. Não sei se salvaram, mas... Vou salvar minha pele aqui primeiro, galera. Porque senão, acontece que nem aconteceu no anterior, entendeu? Ele tá meio que campando ali ainda. A gente tá vendo ali. Posso me esconder aqui atrás. Pior que... Pera. Ele tá ali ainda. Tá campando, ó lá. Tá campando ainda. Opa! Olha o ale! Ah, reviveu tudo já. Tudo bem. Dei um alezão nele ali, hein. Posso ficar escondido aqui, mas eu não sei se vai rolar, porque se... Calma. Ah, ele tá pra cá. Ele tá pra cá. Ele tá pra cá. Ele tá pra cá. Vai, sai, 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 sai. Calma. Ai. Vai, vai, vai. Travei. Não, vem aqui pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. É, aí não teve como, né? Dei uma travadinha ali. Foi por isso que eu perdi... Que eu não consegui salvar, mas... Em vez de correr pra mim, correu pro outro lado. Mano, vai todo mundo morrer, cara. Já não, reviveu lá, beleza. Tá, eu vou é mais tentar salvar minha vida aqui, mano. Ó, nesses dutos aqui também. Esses dutos devem ser bons de ficar. Vamos ver. Deixa eu ver. Acho que saiu de perto de lá. Calma. Eu vou salvar, amigo. Vou salvar, amigo. Salvei. O bicho tá vindo. O bicho tá vindo. Já era, ó. Já fugi daqui. Ah, tem uma saída. Meu Deus. Meu Deus, aonde ele tá? Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui! Sai! Não! Acertou meu pé. Tenho com a certeza que ninguém vai me salvar aqui, mano. Ai, eu consigo pular. Vai, fica junto comigo aí, que daí pelo menos... Ai, alguém me ajuda. Cadê? Cadê alguém? Cadê alguém? Alguém me ajuda. Ai, ele voltou. Tá bom, eu vou ficar perto. Mano, onde é que a galera tá? Jesus, me ajuda. Alguém? Alguém? Ai, que tristeza. Peguei moeda? Peguei moeda, pelo menos morri. Ah, mano, não aparece ninguém pra me ajudar, cara. Que isso? Ó, desse jeito não ajuda mais ninguém, não, mano. Ela tá... Ah, morreu aqui. Foi querer ficar escondido. No duto. E sobrou só os dois. Caramba, mano. Ó, esse aqui já era também. Já era. Mano, sobrou um só. E é do duto ainda, hein? Será que o monstro vai pensar em ir no duto? Ele tá atacando em tudo quanto é lugar, mano. Ó, dá pra entrar até no banheiro, mano. Não sabia disso. E o monstro? Será que é em primeira pessoa? Não lembro se eu já joguei de monstro nesse... Nesse jogo aqui. Ah, acho que já ia abrir a saída. Fica escondido aí. A mãozinha tá aparecendo. Isso, boa. E a mão apareceu do outro lado. Agora sim, tá escondido. Boa. Fica aí. Se bem que eu acho que o monstro vai tentar acertar aí, viu? E eu tô achando que vai. Eu acho que vai. Eu acho que não vai colar ela ficar aqui, não. Bom, se bem que ele tá ignorando agora um monte de armário, hein? Pode ser. E pega que ela tá do lado da saída. Cadê a saída aqui? Aqui, ó. Eu acho que essa é a saída. Ela tá do lado da saída. Esse monstro aqui vai ser difícil achar ela agora, hein? Bom, seria só ele tentando. Ele não tá tentando mais. Por quê? Foi no duto. Olha, era o duto que ela tava ainda, eu acho, hein? Não, era no outro. Eu acho. Vamos ver. Tá escondidinho aqui, mano. Dá pra ver ali dentro, ó. Dá pra ver. Então, se ele pegar e prestar atenção... Ó, começou a tentar. Começou a tentar. Tá em outro. Ih, ela escapou. Meu, não abriu. Abriu, sim. Escapou. Ah, que susto. Achei que ia bugar o jogo, mano. Jurava que ia bugar o jogo e o monstro ia acabar ganhando, tipo... Porque ela ia escapar. E ela não ia escapar porque ela ficou ali, entendeu? Mas, enfim, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos desse minigame aqui, desse murder, só deixar nos comentários que eu trago. Eu gosto bastante. Posso continuar trazendo, beleza? Na descrição tem minhas redes sociais, meu Discord, pra quem quiser participar. Inclusive, posso chamar pra participar de um jogo desse aqui também. Tá bom? Preciso saber se vocês querem participar ou não. Tem o meu segundo canal e também o link da minha live pra quem quiser me acompanhar. Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Ergen. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.